Então vamos lá, recebi aqui a correntezinha do WhatsApp, imprinte do Jornal do Brasil, escrito Vamos confiscar tudo. Para repor o rombo de 400 bilhões, o governo vai confiscar. E aí tem o Lula, quem ganha aí acima de 8 mil reais, pagará 47,5% de imposto de renda. Teremos que confiscar as poupanças acima de 50 mil. Então tá escrito isso aí no comunicado, né? Medidas antipopulares serão necessárias, assim como fez Collor de Mello anos atrás. Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 400 bilhões e para cumprir minhas metas, irei tirar dos mais ricos e dar aos necessitados. Por isso, iremos aumentar a cobrança do imposto de renda e confiscar poupança e investimentos acima de 50 mil. Tudo, ação, fundos imobiliários, etc. Recebi esse encaminhamento também, mais três grupos ali, incluindo o grupo da igreja. Tem um grupo aqui doando, uma igreja aqui próxima, que eu entrei muito tempo atrás, porque um amigo meu me pediu. Faço doações ali para a igreja, porque estão construindo a igreja. E daí recebi. Falei, rapaz, mas é o cão, né? O próprio negócio do print já dá para você ver que é brincadeira, porque está do dia 11 de novembro de 2022, né? Mas eu queria conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Será que isso é possível dessa maneira e tal? Vamos dialogar um pouco sobre isso, que eu acho que é um medo que talvez algumas pessoas tenham, porque vez ou outra esse trem viraliza, né? E daí você pode pegar esse vídeo, pode encaminhar para a sua tia do zap, para todo mundo, para ver se esse trem espalha. Quero ver se pelo menos alcança as 20 milhões de pessoas aí, para a gente poder ter algum nível de consciência nesse país. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança. Será que é difícil, né? Mas eu peço cada coisa para vocês, às vezes. E você que não é Sardinha Raiz, segura sua mãozinha aí, não precisa deixar like, não precisa escrever nada. O resultado importante aqui é você focar na informação. É possível, hoje em dia, pelas vias legais, fazer um confisco da poupança? A primeira coisa que você precisa se lembrar é o que aconteceu com o Collor quando ele fez um confisco da poupança? Tomou impeachment, né? Tomou impeachment ali, perdeu o cargo dele, se tornou um dos presidentes da República mais impopulares de todos os tempos, garantiu revolta nas ruas e etc. Por quê? Porque quando ele confiscou isso, algumas empresas ali na época não conseguiam pagar os salários, etc. Então desestruturou a economia do país inteiro, aumentou a inflação que já estava ruim e piorou bastante. Qualquer político, o mais louco que ele seja, a primeira coisa que ele sabe é que o confisco de poupança e o bloqueio, ele dá errado. Então a primeira coisa, se você sugerir isso para qualquer pessoa que estudou o mínimo de história, a pessoa vai te falar assim, opa, rapaz, isso aí não é boa ideia não. Se ainda passasse nesse político, nesse filtro ali, a gente teria que passar isso pelo Supremo Tribunal Federal. Você pode falar, não, mas o Supremo Tribunal Federal, o Comprasa, qualquer coisa. Eu acredito que bloquear as contas das pessoas, o STF hoje, que já está famoso com várias medidas aí que hoje em dia são de certa forma impopulares, seria acender o endinamite dentro do próprio STF ali. Raul, mas o STF manda em tudo, manda na polícia, manda em tudo. Pois é, mas assim, eles estão ali no meio de Brasília, no meio de uma cidade grande, o pessoal pode ir lá pessoalmente mesmo tirar a satisfação com o STF, até porque eles sabem onde eles ficam. Então seria uma coisa meio complicada para o STF sair fazendo hoje em dia. Não é uma medida popular mesmo, poderia desencadear um problema que o Brasil está ali, um barril de pólvora, né? Qualquer coisa que acendeu a isqueira agora, explode tudo. Acho que o STF jamais iria por esse caminho ali, eles poderiam dizer que é constitucional, mas está escrito na Constituição que não pode fazer isso mais. O texto é nítido, então talvez uma interpretação louca permitisse. Mas vamos lá, a gente teria que fazer uma mudança a partir do Congresso Nacional. Então os deputados ali fariam uma modificação falando que agora pode confiscar o dinheiro da poupança, passa no Senado, passou em tudo. É um processo que eu não acredito que vai acontecer, mas aí talvez você acredite. Essa seria a realidade do conflito da poupança hoje. Para os investimentos já é um assunto muito mais complicado. Para você poder pegar ali e falar, ô, vamos agora confiscar a poupança, você até pode fazer isso de alguma forma. Agora, para você mexer em ações, vamos supor o seguinte, olha o que é isso. Quando a gente fala de ações, você está falando do sufixo final, esse ações aqui é participações. Aí pega o sufixo final e a gente chama de ação. São as participações de todos os empresários brasileiros nas empresas de capital aberto. O dono do Bradesco só é dono do Bradesco porque tem ações do Bradesco. Se o governo confisca as ações dele do Bradesco, ele não é dono do Bradesco. O governo passa a ser dono do Bradesco. Você estaria falando da estatização de todas as empresas brasileiras. De uma vez. Conhecendo o nosso país como eu conheço, então a gente estaria falando ali das ações do Lehmann, a gente estaria falando das ações da família Setúbal, da família Moreira Salles, dos herdeiros da WEG, dos herdeiros da Klabin. Todo mundo. Essas pessoas hoje, elas são exatamente, não essas que eu nomeei aqui, pelo amor de Deus, só citei exemplos de bilionários, não me prendo, pelo amor de Deus. Elas são exatamente as pessoas que mandam nos nossos deputados. É porque você pensa muitas vezes que os deputados ali, eles são muito importantes, etc. Quando começa a campanha eleitoral, existem as empresas que financiam esses caras pra ganhar a campanha eleitoral. Então os senadores, os deputados ali, etc. Que dia que os senadores votariam contra esses caras? Nunca. Até porque quase todos têm rabo preso. A maioria deles ali tem um rabo preso contra isso. Você acha que o Brasil vai mexer com isso? Por causa do dinheiro seu, de ação? Vai não. Vai confiscar os prédios da Faria Lima? É muita coragem. Mas é muita coragem. Por mais que você pense que o Lula é doido, ele não rasga dinheiro. O bichinho gosta de dinheiro igual a gente, né? A equipe econômica dele ali deve gostar de dinheiro também. Todo mundo. Ninguém vai mexer com o negócio dele. Tá tudo estabilizado, tudo certinho. Acho que isso aqui seria um delírio. Então assim, por mais que eu entenda que algumas pessoas acreditem, né? Que o Lula é verdadeiramente um comunista, de coração apaixonado, né? O Lula tem relações muito próximas, né? Com diversos banqueiros do Brasil. Tem relações muito próximas com diversos industriais. Sempre teve essas relações. O Bolsonaro também tinha. Todo mundo. A Dilma tinha. O FHC tinha. O Itamar Franco tinha. Até o Collor tinha, né? Depois ele acabou não agradando muito o mercado com as gracinhas dele. Aí perdeu a popularidade. Aí o próprio mercado pagou a imprensa pra derrubar ele mesmo. Não pense você que o Collor caiu por acidente. Não caiu porque mexeu no que não devia ter mexido. E aí perdeu popularidade com a população. E perdeu popularidade com quem fez ele perder popularidade também. Aí depois começa um monte de manchete detonando a vida do cara. Pela forma como o Brasil funciona e as relações prostituídas, não funciona muito assim. Mas você pode dizer pra mim agora. Eu não acredito. E tá no seu direito. Porque no Brasil até o passado é incerto. Você perguntar o passado. O que aconteceu no Brasil em 1964 até 80 e lá vai cacetada. Ninguém sabe explicar. Cada um vai dar uma resposta diferente. O passado do Brasil, ele muda. Frequentemente. Como é que você muda o passado? A gente consegue. Já vi mudar umas três vezes. Desde que eu tô vivo e eu tenho 30 anos de idade. E já vi o passado mudar três vezes. Mudaram agora o passado da Dilma. Acabou de arrumar. Até tem pouco tempo atrás que você perguntava da Dilma pra todo mundo. Era um consenso. Agora não é mais. Já trocou a história dela. Futuramente a gente vai ver outra história do Brasil também. Agora, tem medo então? Não quer? O que você pode fazer, né? É pegar o seu rico dinheirinho e levar pra outro país. Também não tem problema. Eu não acredito mais nada no Brasil. Tô chateado. Acho que é uma bobeira, tá? Mas, se você quiser fazer isso, eu te ensino. Também não tem problema. Pode entrar em auvp.com.br. Clica no botão Faça a sua análise de perfil. Que eu te ensino a abrir conta internacional. E de verdade internacional. Essas contas que é vinculada ao Brasil. Porque depois da **** você perde ela. Não vai achando que o Brasil não acessa investimento que tá em corretora brasileira. Não, que tá em corretora brasileira acessa, né? Se for, se você acredita nessa catástrofe. O Brasil mexeria. Te ensino a abrir lá fora, direto de um jeito. Não tem como macular e mexer lá. Tá? Vai deixar lá daquele jeito. Se você quiser, é só digitar aí auvp.com.br. Preenche aqui. Ensina a investir no Brasil. Ensina a investir. Tem barra de ouro. Se você tem medo de tudo, quer enterrar. Embarra do seu colchão. Criptomoeda e Bitcoin. Que aí você não vai ter como ter problema lá. Põe no Bitcoin. Deixa tudo. Ninguém tem como sacar. Não adianta estar no Brasil. Ué, mas aí é do governo. Já é do governo e vai tomar de quê? Não, é o tesouro. Mas a primeira coisa que ele vai tirar é a coisa que já é dele, né? No cenário aqui, eu tô falando com o pessoal que tá com conspiração. Você que tá com a conspiração aí, se quiser, eu te ensino também a esconder o seu dinheiro do governo federal. Pode deixar comigo que eu te ajudo. Pôr no cold wallet. Decorar as palavras-chave. Esconder até da sua esposa. Tem que tomar cuidado pra não falar dormindo. Ou do marido. Te ensina aí. Se quiser, preencha aí o formulário. Se não quiser também, porque eu te ensino a investir no Brasil e no mundo inteiro. E para de compartilhar fake news na internet, que isso aí tá atrapalhando sua tia, não dorme, tem três dias. Fica essa situação, tá atrapalhando todo mundo. E se você quiser conferir pra ver se eu tô falando a verdade mesmo, pode ir lá no Reclame Aqui, checar a única verdade possível. A gente tem zero reclamações. Então, muito obrigado. Foi esclarecedor? Foi esclarecedor. Foi esclarecedor, hein? Agora eu tô mais calmo. Então, beijo pra vocês e até amanhã.